97 flechas do qual lançou pro ar Umas caíram no mar 97 flechas do qual lançou pro ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de mana 97 flechas do qual lançou pro ar Outras caíram no colo de mana 97 flechas do qual lançou pro ar Umas caíram no mar 97 flechas do qual lançou pro ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de mana 97 flechas do qual lançou pro ar Outras caíram no colo de nanã 97 flechas do qual lançou pro ar Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por ar Nanã quer sua lama Tupã foi lá buscar Nos caminhos de Jurema Oxalá também passou por ar Tupã tem sua lança Exato de Jurema Oxalá temps incorporated Tupã tem sua lança Tupã tem sua lança Tupã tem sua lança Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Umas caíram no mar Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Umas caíram no mar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Outras caíram no colo de Nanã Noventa e sete flechas Tupã lançou no ar Sorria, Jurema Tudo está no seu lugar Sorria, Jurema Tupã só foi caçar Sorria, Jurema Tudo que vai pode voltar Sorria, Jurema Tupã só foi caçar Sorria, Jurema Tupã Tupã só foi caçar Tupã só foi caçar E... Namae na Nenguaça, Namae na Nenguaça. Já te o juviwe, já te o juviwe. Namae na Nenguaça, Namae na Nenguaça. Namae na Nenguaça.